Queridos alunos, não podemos estar pertinhos agora. O que eu mais queria como professora era estar com vocês todos os dias. Mas infelizmente não é possível neste momento. Carlinhos, eu chorei baixinho, que saudade que me deu. E sonhei com a escola, o portão aberto, a vontade de entrar, De aprender a ser tudo, difícil agora é esperar. Mas quando a aula começar, nós vamos brincar com vocês. Veja a hora de estarmos juntos de novo. Adoraria abraçá-los, ouvir seus sorrisos, estar bem juntinho de vocês. Por enquanto, nosso contato será somente por vídeos e mensagens. Continuem contando comigo, com muito carinho, saudades, beijos, Tia Carmen.